Nas mãos do Senhor, segunda-feira, 3 de maio de 2021. Obrigado, Senhor, pelos meus pais. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Segundo Timóteo 3, 14 e 15. Como é importante uma boa educação? A dedicação dos pais na formação do caráter dos filhos não tem preço. Nada nesse mundo pode pagar. Os princípios recebidos na infância são levados por toda a vida de uma pessoa. Fará parte de sua formação como indivíduo e cidadão. É impressionante como nos comportamos como adultos diante dos negócios, relacionamentos e conduta moral pautados nos ensinamentos dos nossos pais na infância. O que dizer da história do motoboy Lucas Joaquim da Costa, de 29 anos, fez um gesto quase impensável nos dias de hoje. Ele achou a quantia de R$ 1.700 na calçada da Caixa Econômica Federal na Estrada João de Oliveira Remião, na Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre. Ele devolveu todo o dinheiro para a senhora que havia perdido o valor na saída do banco. Está registrado no site do jornal Correio do Povo. O jovem rapaz relata que, ao se deparar com o envelope, ficou nervoso. Aquele dinheiro dava para pagar suas contas, mas pensou que, do outro lado, estava alguém desesperado e precisando daquele dinheiro. Encontrou uma identificação no envelope e ligou para o dono do dinheiro. Muitos dos seus colegas não acreditaram que ele devolvera todo o dinheiro. Atos como esse nos levam ao sentimento de admiração e espanto como se fosse algo sobrenatural em nossa sociedade. Mas não deveria ser. Porque é um ato de honestidade e deveria ser encarado como algo normal. Mas, infelizmente, sabemos que o ser humano perdeu o rumo do certo e errado. Posso imaginar a excelente educação que o motoboy Lucas recebeu dos pais impregnada em sua vida, levando-o a uma decisão tão digna. No texto de hoje, o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo, que receberam uma educação cristã especial, da mãe Eunice e a avó Lloyd, ambas judias. Mesmo o pai sendo grego de uma cultura bem diferente, essas duas mulheres souberam educar Timóteo, desde pequeno, nos caminhos do Senhor. Pais, por amor de Cristo, não cometais um erro em vossa obra mais importante, a de moldar o caráter de vossos filhos para o tempo e para a eternidade. Um erro de vossa parte, negligenciando a instrução fiel, ou na condescendência daquele afeto insensato que vos cega os olhos para os seus defeitos e vos impede de lhes aplicar a restrição apropriada, demonstrar-se-á sua ruína. Vossa atitude pode imprimir uma direção errada a toda a sua carreira futura. Vós determinareis para eles o que serão e o que farão em favor de Cristo e dos homens e pela sua própria alma. Escritora norte-americana Ellen White em sua obra Orientação da Criança na página 170 Paulo aconselhando a Timóteo é enfático ao dizer Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, levando o jovem a lembrar da sua infância sobre os cuidados da mãe e avó. Queridos pais, não transfiram a educação de seus filhos a ninguém, porque essa missão foi dada por Deus a vocês. Quando, na idade adulta, nossos filhos tomarão suas próprias decisões, é verdade. Contudo, levarão as impressões recebidas na tenra idade. Filhos, jamais se esqueçam dos ensinamentos recebidos por vossos pais, que nunca pretenderam ser perfeitos. Todavia, muito do que vocês se tornaram devem a seus pais. A minha querida mãe, Fátima, que tanto me ensinou minha eterna gratidão e amor por toda a vida. Gostou da mensagem de hoje? Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter nos deixado nossos pais. Seres humanos falhos, mas com muito amor a nos oferecer. Queremos amá-los e honrá-los por toda a vida. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã.